Discussão em turno único do projeto de lei número 3010 de 2019, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia. E a gente, assim, apoia o adiamento da discussão justamente porque a gente tem outros temas para serem debatidos aqui, muito relevantes, que é cuidar da liberdade, liberdade de cada cidadão brasileiro. A gente não quer ser censurado. O novo está em obstrução. Isso nós, inclusive, já falamos que é super importante cuidar das pessoas com fibromialgia. Só que o momento agora é da gente cuidar da nossa liberdade. É um absurdo que vocês venham prejudicar a votação de um projeto como esse. É essencial para a saúde da população, vital para os pacientes com fibromialgia. Mas é bom que diz mais cara essa turma da extrema direita. Se fosse votar alguma coisa aqui para renegociar a dívida de latifundiário, você não ia obstruir. Se fosse votar alguma coisa aqui para dar benefícios a quem ganha no mercado financeiro, você não ia obstruir. Porque essa turma que paga, que garante a eleição de vocês, é que bota o dinheiro para viabilizar a maioria desse parlamento aqui da extrema direita. É quem garante as redes sociais financiadas. É quem garante todos os absurdos. E vocês não querem abrir mão desses privilégios. É claro que a fibromialgia dói, mas a censura dói no corpo, na alma e está doendo até no bolso das pessoas que estão sendo multadas. E a nossa obstrução é por isso. Porque nós queremos o impeachment desse ministro que tanto mal está fazendo ao Brasil. O que nós estamos fazendo aqui é garantir, inclusive, a liberdade deles. Porque se você, por exemplo, é a favor desse projeto, posta lá no Twitter agora. Ah, não pode, né? Porque um ditador derrubou uma das maiores redes sociais do mundo aqui no Brasil. Obstrução. Ok, deputado. E agora, queria prejudicar o povo brasileiro que está sofrendo com doença, com dor. Não é possível. Não é possível. Nós nunca iríamos obstruir uma matéria como essa. Qualquer que fosse o motivo. Essa é uma matéria fundamental para as pessoas com fibromialgia. Uma dor que muitas vezes é desconsiderada. Uma dor que vai da ponta do pé até o fio de cabelo. E essas pessoas, que já foram contempladas com a legislação de minha autoria, que criam uma política para que nós tenhamos uma multissetorialidade no atendimento à própria saúde. E esse projeto, ele modifica a lei e estabelece cadastro único, estabelece, inclusive, a partir de uma avaliação biopsicossocial, estabelece a condição de pessoa com deficiência, o que vai ter suas repercussões, inclusive, na aposentadoria. O projeto de lei número 5813, 5.813, de 2023, para estabelecer incentivos à inserção de pessoas com transtorno de espectro autista no mercado de trabalho. Nós não temos absolutamente nenhum motivo para obstruir esse projeto. Mas nós estamos obstruindo todos os projetos da sessão, tendo em vista que temos um projeto que muito nos preocupa, que é o projeto 1847, que há pretexto de conceder um benefício de desoneração da folha, ele causa danos, pode causar danos muito grandes aos empresários maiores até do que o valor que está sendo exonerado. Nas vagas para pessoas com deficiência, se inclua os autistas. Tem como ser contra algo assim? Tem como obstruir uma matéria dessas de tanta importância? A adição consciência não vejo que é possível obstruir. Então nós queremos votar sim em respeito aos autistas, em respeito às mães, que geralmente são as mães que precisam ficar com os autistas. A gente precisa votar logo, com urgência. Por isso nós somos contra o adiamento. Nós não aceitamos que a conta do tratamento do autista seja colocada somente nos ombros dos empresários. O que tem obstrução é um procedimento natural do processo legislativo e tem previsão regimental. Mas tem um certo limite. Quando a gente vem apreciar um projeto de lei que vai inserir a garantia daqueles que têm e sofrem do espectro autista, do transtorno de espectro autista, ao mercado de trabalho, quero aqui parabenizar a deputada Isaruda, que é uma grande parlamentar. Minha companheira de bancada do MDB é uma das grandes lideranças da bancada feminina aqui na Câmara. Quando a gente trata desse tipo de projeto de lei é lamentável que a gente enxergue esse tipo de obstrução. A questão aqui é obstrução política em virtude de tudo o que tem acontecido no nosso país. Por isso a gente está em obstrução. Apenas lembrando que 85% das pessoas dentro do transtorno de espectro autista estão excluídas do mercado de trabalho. Então é fundamental que nós possamos ter uma política concreta. Penso que obstruir essa matéria, obstruir o direito das pessoas com transtorno de espectro autista de uma atividade que é tão estruturante para o desenvolvimento humano, que é o trabalho. Por isso o governo e também a maioria votam não ao adiamento. Então a nossa obstrução é política, mas somos a favor do projeto. Queremos fazer essa votação. Há uma urgência muito grande pela inclusão. É preciso romper essa lógica capacitista que ainda permanece e se expressa em quem queira obstruir essa matéria. É muito sério o que está acontecendo. Hoje na CCJ, no dia de ontem e hoje, houve uma obstrução ferrenha por parte da esquerda, por parte daqueles que não são favoráveis à amnistia dos perseguidos políticos. E hoje, tanto ontem quanto hoje, nós tínhamos familiares de pessoas presas e até família do Glezão que morreu. Agora estamos em obstrução, marcando uma posição, porque é inacreditável o que aconteceu na tarde de ontem e na manhã de hoje. Muito obrigada. Aqui está se falando em anistiar quem atentou contra a democracia e quem cometeu crimes. Nós estamos aqui tentando dizer que não é possível você cobrir a República porque você asfixia a República e a própria democracia com o manto grosso e cruel da impunidade. Todas as pessoas desse país viram o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, que foi uma construção. Nós aqui descobrimos que havia um caminhão cheio de explosivos para explodir o aeroporto. E depois se descobriu que também haveria uma explosão no viaduto da rodoviária. Nós aqui vimos a depredação. Nós aqui vimos como foi construída a tentativa de um golpe militar. Eles tentaram, acampando na frente dos quartéis e é preciso investigar quem financiou e quem estimulou e quem mandou esses crimes. E vem-se falar aqui que impunidade virou compaixão. Compaixão. Aliás, o verdadeiro interesse deste é anistiar o ex-presidente da República acusado de vários crimes, inclusive de ser ladrão de joias. Eles querem fazer esta anistia específica e desrespeitar o resultado das urnas. Utilizaram pessoas. Há algumas pessoas que foram utilizadas com seus objetivos golpistas. Aliás, o filho do ex-presidente da República disse que bastaria um cabo, um soldado e um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Por isso, presidente, não nos surpreende que nós tenhamos aqui essas mesmas pessoas que querem a impunidade, que querem e que fazem loas a ditadura militar. Fazem loas. E é bom lembrar que hoje nós lembramos o golpe que aconteceu no Chile com toda a sua crueldade. Esses aqui, na sua narrativa, não têm as vítimas da ditadura militar, porque eles batem palma para a ditadura militar. Queriam construir uma nova ditadura militar. Aqui, desrespeitando o resultado das urnas. Por isso, não nos surpreende que pessoas que pensem dessa forma, que não respeitam a Constituição, que não respeitam o povo deste país, não queiram respeitar os direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, obstruindo e atrasando esta votação. Nós votamos sim. Como vota o PSB? O PSB, presidente, vota favorável. E eu quero registrar aqui um dado do IBGE que diz que 85% dos autistas estão desempregados. Era justo, e fico feliz em ver que justamente as mulheres, mais uma vez, com a sua sensibilidade, apresentaram o projeto e apresentaram também um parecer que constrói o que, por derradeiro, eu passo a dizer aqui. O projeto combate o desemprego entre autistas, promove a inclusão, melhora a qualidade de vida dessas pessoas e incentiva o desenvolvimento. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto